Programa Rancho do Pescador, oferecimento Baterias Moura, Moura é Moura, Martinelli Pesca e Náutica, Pousada La Serena. Pesca e Náutica, Pesca e Náutica, Pesca e Náutica, Pesca e Náutica. Pesca e Náutica, Pesca e Náutica. 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 veio pegar aqui gente aqui foi só mudar o trabalho da isca olha o tamanho olha o tamanho ele não existe olha já se enrolou no mato vem de cá vem de cá olha aí olha que beleza de azul nossa senhora incrível isso joga bastante água olha isquinha simples extremamente fácil de trabalhar e é isso que vocês estão vendo olha como que pega fácil esse peixe calma 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 deixa eu já tirar isso aqui aí facinho facinho ó não pula em olha que beleza vai vou te soltar sem o alicate em isso peixe aí que belezinha aí não pula e Vixe, vixe, veio aqui de novo. Veio uns 4, 5, vamos ver se eu pego um, olha gente, você vem recolhendo, movimento contínuo, de repente você para, dá uns toques, mas o turgunaré não resiste, olha não resiste, na primeira passada veio 4, 5 acompanhando, na segunda uma mudançazinha que você faz no trabalho, deixa o turgunaré maluco, e é tudo azul. Vem, vem que você ainda é pequeno. Pronto, ó, pequenininho, vai crescer, vai, vai. Já pegou, não tem jeito assim gente, é um atrás do outro, o que é isso? Vem. Pronto, pronto. Aí, ó pessoal, só para vocês entenderem como que pega rápido aqui ó, eu vou soltar esse peixe, ó, a gente não vai cortar a cena, vamos fazer alguns arremessos aqui. Aí. O peixe pulou bem ali ó. E aí, ó, 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 ó. o naré bateu e eu errei pequenininho mas olha para vocês perceberem como que pega fácil solta o peixe e dá 4 ou 5 arremesso é outro que você pega esse aqui é bem pequenininho vou te soltar e já vou pegar um maior vamos ver se a gente pega um na sequência nossa gente mas veio um grande 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 vejo Legenda Adriana Zanotto